Estou aqui para vocês, a serviço de vocês, apaga isso aqui ou deixa, se quiser vocês em vídeo depois, posso apagar? Eu já disse e eu estou enrolando para começar as coisas porque está muito corrido, mas eu vou marcar umas aulas extras de verdade. A 7 é o seguinte, não é farmáquico, é uma conta de proporção, ou de regra de 3. Pedro Maria é um cara advogado que cobra por uma sessão de 5 horas e 15 minutos, esse caboclo cobra 5.250 de honorários. Quer saber quanto que vai cobrar em uma sessão de 5 horas e 20? Mas veja, não tem como, se eu multiplicar 5 horas e 20 por 5 mil, não dá. Então você tem que transformar em minuto. Como é que eu transformo 5 horas e 20 por 60 por mais 15? Exatamente. Aqui eu faço 5 vezes 60 mais 15, aqui eu faço 5 vezes 60 mais 20. 315, 320. Então, 315 está para isso aqui. Não precisa fazer, só para armar a conta. Vocês vão ver que no Enem tem isso, tem questão que eles pensam só para armar. Eu vou trazer para vocês questão que vocês vão ver. Eles põem as alternativas, eles não querem que resolva, só arma. Dá para fazer a conta ainda, não tem necessidade. a conta ainda vai dar um número quebrado. Nota que 5 minutos a mais, né? Mercenário, né? Cobra 5 minutos a mais. Explica. Vou explicar a questão 9 do simulado 2, esse. Obrigado.